Olá pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e neste vídeo vou ensinar a vocês como formatar celular em poucos minutos. Bom, estou aqui com um J7 Metal da Samsung. Eu vou mostrar para vocês como formatar este e outros aparelhos através do modo Recover. Primeiramente, desligue o aparelho. Recomendo que retire o cartão de memória e o chip e realize o procedimento se o celular estiver no mínimo com 60% de carga para poder realizar uma formatação segura. Agora, liga o aparelho pressionando o botão de energia, botão home e o botão de volume mais. Todos têm que ser pressionados ao mesmo tempo. Quando você sentir que o aparelho vibrou, solte o botão de energia, mas permaneça pressionado os outros agora, você pode soltar todos os botões. Bom, esse é o modo Recover. Ele permite ao usuário fazer algumas configurações avançadas no Android. Bom, se você entrou nesta tela e não quer realizar o procedimento, selecione a primeira opção, que o aparelho vai reiniciar sem causar nenhuma alteração nele. É importante frisar que nesta tela o toque não vai funcionar. Então, você vai ter que usar os botões físicos do seu celular. Os botões de volume mais e volume menos permite navegar entre as opções. O botão de energia Power seleciona a opção e o botão Home volta para trás, ok? Para formatar o aparelho, selecione esta opção com o botão Power. Nesta outra tela, é a tela de confirmação, se realmente você quer formatar seu celular. Então, você vai selecionar a opção Yes, que vai formatar todos os usuários e arquivos que estiver no seu dispositivo. Aqui, não vou realizar o procedimento de formatação, porque não vou formatar o aparelho. Caso você não queira formatar o seu, você vai selecionar em No, que vai voltar para a tela de início. Para você reiniciar seu aparelho, basta selecionar esta primeira opção, ao realizar o procedimento de formatação. O aparelho vai reiniciar e iniciar já completamente formatado. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto